Quem será o próximo? Quem será o próximo, se for? Eu! A Laura virou um tubarão! Vai ter dois! São dois... Eu! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo de fugir do tubarão. É um ataque de tubarão! Tá, então eu tô com medo. E a gente vai ter que escolher um barco pra fugir desse tubarão. Então vamos ver quem vai ser o tubarão. Será que vou ser eu ou a Laura? Ou um amiguinho? É um amigo. Então não esquece de deixar muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Não, mas escolhe um barco. Eu vou escolher do patinho. Eu também vou escolher do pato, então. Se inscreve no canal e não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. E bora lá, então. Bora! Vai começar. O jogo é o seguinte. Vai ter que procurar o tubarão para matar ele. Não, tem que fugir dele. Não, tem que matar o tubarão. Mas ele corre atrás da gente pra matar a gente. Mas aí a gente vai ter que ajudar os amiguinhos. Eu vou procurar fugir dele. Vai procurar e não vai fugir nada. Nós vamos matar o tubarão. Na primeira rodada. Vamos lá, então. Vamos explorar um pouco aqui. Opa! Eu vou nascer. Meu Deus! Abre bem a tela aí pra você ver pra onde que tá o tubarão. Vamos começar. Eu não consigo dirigir. Começou! Tubarão porzinho! Tubarão porzinho! Meu Deus! Oh, meu Deus! É um mega tubarão. Eu não consigo dirigir. Eu não consigo dirigir. Ah, eu disse. Conseguiu? Eu tava no tal. Cadê você? No bando do carona. Eu quero ver você. Ai, você tá aqui, ó. Me encontra. Vem me encontrar, vem me encontrar pra gente ir juntas. Onde você tá? Você vai bater em mim? Vocês viram? Diminui a câmera, filha. Sim, filha. Pode ver melhor, filha. Diminui bem. O tubarão tá aí? Vem, vem, vem. Uau! Onde você tá? Vocês estão no patinho? Aham. Como é que eu pulo? Eu vou soltar, mãe. Tô aqui, ó. Ai, você passou por cima de mim. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Pula. Laura, me ajuda. Vem me salvar. Vem me salvar. Ela não tá te vendo, não, Jéssica. Eu tô pulando. Tá pulando o gado. Não tem ninguém, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não tem ninguém nesse bairro. Sou eu. Ah, eu sei. Vocês estão mesmo no lugar, não. Vai perto da ilha lá. Acho uma ilha pra vocês no lugar. Ai, meu Deus. Eu vou morrer de novo. Mãe, vai lá. Vai no farol. Ilha, vai no farol. Vai lá no farol. Não é esse barco, não, mano. Não sou? Não? Não, ela não tá. Então vamos diminuir a tela pra gente procurar onde que tá o seu barco. Aí, vai no farol. Aí, vocês estão aí agora. Tá umas duas e andando aí. Bateram, não bateu? Não, não é. Vai no farol, no farol, filho. Vai lá no farol. Você só não é no farol. Vamos pro farol. Vai pro farol, Laura. Eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir, gente. Vamos achar. Ela parou. Não, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ixi, vai salvar ela lá, mãe. Meu Deus, alguém bateu em mim. Pera. Tem alguém tentando me derrubar. Mãe, eu te vi. Fica parada. Eu tô pulando. Olha pro lado. Cadê você? Tá numa ilha do lado desse troço grandão aí. Aonde? Você tá na ilha? Não, não é no farol. Tá indo agora pro pulo. Eu tô indo. Pro farol, tá indo pro farol. Tô aqui esperando. Então vem. Você tá me vendo? Não, mas você tá me vendo? Tô vendo dois patinhos. Dois patinhos na lagoa? Olha lá, ela tá vindo pulando igual um sapinho pulando. Vira, vira. Olha lá, ela tá vindo. Tô tentando me capotar, gente. Foge, mãe. Foge não, só você nunca mais se acha aí. Não, vem aqui, vai. Olha lá, ela tá pulando. Ela tá pulando, cadê ela? Não sei onde que tá, Laura. Gira, gira pro lado. Ela tá vendo isso aí, eu acho. Olha lá, vai tentar me derrubar. Sai, 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 sai. A Laura tá chegando aí, pulando. Vem que eu tô te esperando. Tenta me achar. Vai, vai que eu tô te esperando. Tá chegando aí, pra sua direita, amor. A Laura está andando pelas... Vem logo que tem uma pessoa que tá tentando me derrubar aqui. Eu tô indo. Vamos que a gente vai procurar o tubarão juntos. O que é do tubarão, gente? Eu não sei. Rápido que essa pessoa vai virar meu barco. Olha lá. Passou alguma coisa aí, Laura. Passou mesmo? Será que é o tubarão? Vamos. Vamos. Bora, Laura. Volta, volta. Cadê você? Não, Beste. Rápido que tem alguém que tente atropelar. Olha lá, olha lá. Ele vai bater em mim. Vem, Laura. Ele vai me atropelar. É. Vem. Entra. Senta. Bora. Bora. Agora, vamos pra cima. Eu não sei dirigir. Você tá igual eu, só que é um pouco pior. Pera, para o barco. Para o barco. Vamos diminuir a tela. Vamos diminuir a tela pra gente ver se a gente acha o tubarão. Mas, mãe, isso é aumentar a tela. Eu quero ver onde tá o tubarão. Vocês viram o tubarão, pessoal? Não. Vamos procurar o tubarão. Mas vamos trocar de lugar? Por favor. Não. Porque eu tô ficando enjoada. Cadê o tubarão, gente? Cadê o tubarão? Time's up. This shark has been... O tubarão morreu. Eu não sei. Eu acho que a pessoa que tava sendo tubarão se perdeu da vida. Olha lá. Escolhendo o próximo tubarão. Quem será o próximo? Quem será o próximo, se for? Não! Galera, virou um tubarão! Vai ter dois. São dois. Eu! Vai, vai, vai. Somos todos tubarões. Vamos lá, mamãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já, já vai nascer. Será? Vamos procurar. Mãe, vamos nos separar e procurar as pessoas do bairro. Vai. Eu quero saber porque eu não tenho muito medo. Não! Mostra os tubarões! Vai. Que demais. Ai, é horrível ser o tubarão. Meu Deus, eu tô, tipo, pulando na água. É isso? Ai, você não pode mexer com o dedo. Eu não tô enxergando nada. Uau! Nossa, tubarão, nada muito rápido. Olha isso. Socorro! Tô vendo você. Olha eu aí, ó. Olha eu aí. Ai, você tá afundada. Tá vendo eu? Eu acho que esses troços vermelhinhos é o que a gente tem que pegar. Não, eu acho que a gente tem que procurar os barcos. Ai, tem o Titanic ali. Vamos lá afundar ele. É isso? Vai até o Titanic, Laura. Corre, filha. Vai, vai, vai. Ui, desvia, desvia, desvia os tiros. Achei o barco. Então, eu também tô no barco. Vai. Ah, me atiraram. Já tiraram? Ui, tô me atirando, tô me atirando. Nós quebramos ele, Laura. Quebramos? Olha lá. Ah, olha aonde. É mesmo. Só sobrou os pedaços. Ih, tô me atirando de novo. Ah, tô me atirando, socorro. Vamos fugir. Bati de novo. Vai pro fundo, mãe, vai pro fundo. Tô no fundo. Meu Deus, gente. Vocês nunca viram um jogo tão maluco quanto esse. Vai andando pelo fundo. Ai, eu não sei andar. Eu vou ir aqui na minha caverna. Uau! Uau! Cadê você, Laura? Tô na minha caverna. Uuuh! Uau! Não sei o que eu tô fazendo. Ixi, Maria, eu tô quase morrendo. Não, eu tô com menos. Mas a gente conseguiu matar o barco? Destruir o barco? Sim, mas eu acho que era ruim pra matar as pessoas. Ai, meu Deus. Tão atirando em mim. Vão me matar, baby. Ai, tá me atirando. Ah, eu tô prendo. Uau! Apareceu outro barco. Morreu. Morreu, morri. Eu morri. Eu não sei onde eu tô. Apareceu outro? Você conseguiu achar outro? Gente, é muito difícil ser tubarão. Muito. Uau! Olha a minha tela. Uau! Tubarão mais louco que eu bato aqui. Eu tô me atirando. Eu tô morrendo. Ai, mamãe! Cadê você, meu Deus? Eu queria ver você. Eu não sei! Eu não sei! Ai, minha cara. Deu com o narizinho. Ai, meu narizinho! Uau! Olha só assim. Nossa, é muito difícil ser tubarão, né? Aham. Não dá pra tirar. Por isso que a gente não encontra nenhum tubarão quando a gente tá de barco. Porque as pessoas não sabem ser tubarão. Entendeu? Temos. Aí eles não vêm atacar a gente, entendeu? Mas as pessoas estão me atacando muito. E eu não tenho que mandar. Só que eu não sei como andar no fundo. E eu não sei como andar. Vai, procura mais barcos, Laura. Uau! Eu não quero ficar aqui. Procura barco. Procura barco, vai. Tá, mas se eu procurar barco, eles vão me atirar e eu vou morrer. Mas você tem que procurar, vai. Quanto mais barco... Não, mas não mata barco. Eu tentei matar um e subiu em cima. Olha aí, olha aí, olha aí. Um barco, um barco, um barco, um barco. Um barco passou ali. Passou, passou. Ui, cadê? Deu pra ver a sombra. Pra outro lado. Tá, tá mergulhando, filha? A Laura é um tubarão agora. E eu também fui tubarão. Nossa, é muito difícil ser tubarão. Não dá pra mexer aqui, ó. Vai, procura o barco, Laura. Ele acabou de passar aí. Não dá. Vai, vai, vai pra cima. Aí, ó, vermelhinho. O que é esse vermelhinho aí? Ali é o farol. O barco tá pra trás. É muito difícil ser tubarão. É muito difícil. Acabou. Ah, acabou. Mas a gente conseguiu. Olha o tubarão fazendo isso. Ah, viu? O tubarão fazendo. Olha o tubarãozinho fazendo. A Laura. A Laura tubaroa. Vai. Eu acho que agora a gente pode ser barco de novo, que é melhor, né? É. Eu prefiro. Eu prefiro ser barco. Pif, pif. Uh. Zero. Vamos ver. Quem será o próximo tubarão? Pode ser de novo. Não, eu não. Eu não quero. Uh, que bom. Vai. Vamos escolher o próximo barco. Eu vou escolher um barco diferente dessa vez. Eu vou escolher essa lancha. Barco de pesca, barco de patrulha. Eu vou escolher o barco de pesca. Eu escolhi esse. É o de pesca também. Então pronto. Eu tô aqui. Agora nós vamos pescar esse bichão aí. Quero ver quem não vai escapar. Só se o... A pessoa do tubarão. Ai, pera. Eu vou por esse. O de patrulha? Então vai. Eu vou caçar e você vai dar a cobertura pra mim. Porque eu te dirijo muito bem, gente. Sou muito pro nesse negócio. Ai, você acha que eu sou bem? Olha como eu te dirijo, mãe. Olha isso. Vai. Bora procurar o tubarão. Olha isso. Laura, onde você tá? Uh, o tubarão escapou. Uau, uau, uau. Vai. Laura, bora pro farol? Vai pro farol. Farol? Sim. Você não viu eu chegar lá? Uau. O tubarão tá no farol. Sai daí, mãe. Eu vi o tubarão. Eu vi o tubarão. Eu vi o tubarão. Ele tá vindo pra mim. Ele tá vindo pra mim. Uau. Uau. O cabotão. Cadê? Cadê você? Ui, ele tá vindo. Meu Deus, tem um unicórnio aqui, Laura, do nada. Ai, meu Deus, eu vi o tubarão. Ele tá aqui no meu lado. Não tem. Eu vou atirar nele. Atire, por favor. Ele tá indo pra você, mãe. Olha o unicórnio. Mãe, ele tá indo pra você. Não tá. Ele tá lá, ó. Eu tô tentando matar ele. Ele tá bem perdido, igual nós, assim. Bem louco. Eu tô bem aqui, ó. Atrás da ilha. Então vem aqui. Vem aqui comigo. Por que lado? Pra gente matar ele. Eu vou ir pelo lado do caralho. Vem logo. Mãe, essa barca é de lanche? É. Ai, eu te vi. Unicórnio. Olha lá, preso na ilha. Uau. Viu o unicórnio ali? Vem. Olha lá, ele tá tentando pegar aquele barco, ó. Eu tô do seu lado, olha aqui. Olha. Não, pera. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Cadê você? Mãe, vem aqui. Vem logo. Não. Vem logo, Laura. Eu vou matar o tubarão. Eu que não vou ainda. Tá. Vem logo. Olha lá o tubarão. Aonde? Aqui, ó. Ele tá vindo pra mim agora. Mãe. Viu? Ele vai te matar. Mati. Eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou pular do barco. Não, não pula. Vai dar ruim. Ele vai te matar. Não vai, não vai, não vai. Cadê? Cadê eu? Cadê eu? Eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Laura, eu. 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 Cadê? Olha lá eu pulando. Laura, vem me salvar, Laura. Eu não sei. Eu não posso. O tubarão vai me pegar. Meu Deus. Uau, eu tô vindo daqui. Uau. Meu Deus, eu preciso ser salva. Como? Eu fui salva. E uma pessoa que me salvou. E daí você vem com a arma pra tirar dele. Posso parar? Meu Deus do céu. Eu tô com um amigo que dirige muito. Laura, eu tô num barco vermelho. O cara dirige muito. Ai, eu caí. Me espera, amigo. Não, amigo. O tubarão vai me pegar. Eu vou subir no unicórnio. Laura, eu vou subir no unicórnio. Olha lá. Ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, o unicórnio não tá com nada. Eu vou subir nesse barco vermelho porque a pessoa dirige muito. Me espera, amigo. Eu tô vivendo. Eu tô vivendo. Você tá vivendo? Eu tô. Olha. Eu quero andar. Eu quero andar no unicórnio. Vai. Olha lá. Eu vou chegar no unicórnio. Eu tô indo aí. Ó. Eu vou subir no unicórnio. Espera aí. Eu vou roubar o unicórnio. Espera. Não tem ninguém no unicórnio, gente. Ai, eu tô de um unicórnio. Abandonar o unicórnio. Abandonar o unicórnio. Eu vou pegar pra mim. Oi, mãe. Tô aqui do lado do unicórnio. Laura, eu tô afogada. Sobe no meu barco. Meu Deus. Olha lá o tubarão. Olha lá o tubarão. Olha lá o tubarão. Mãe, você vai caber ou não? Meu Deus. Uma pessoa dirigindo o unicórnio. Mãe, você vai caber ou não? Eu montei no unicórnio e uma pessoa saiu dirigindo. Olha, deixando o rastro colorido. Ele tá indo pra cima do dinossauro. Do dinossauro. Do tubarão. Cadê o tubarão? Cadê o tubarão? Meu Deus do céu. Cadê o tubarão? Ai, meu Deus. Ele vai me pegar. Ele vai pegar. Mãe, se você tivesse subido em mim, você ia sobreviver. Não, mas eu vou sobreviver. A pessoa tá dirigindo aqui bem louco. Eu tô indo no barco. Cadê o tubarão, gente? Eu tô comendo pro tubarão. Olha lá. Pronto. Eu tô comendo. O cara pegou o unicórnio pra dirigir. Ai, meu Deus. O tubarão tá aqui comendo um barco aqui na minha frente. Aonde? Aqui. Qual? Ali, ó. Acabou de derrubar um barco ali, ó. É o tubarão? É. Não? Por que que tá afundando esse barco, então? Sei lá. Acabou. Ah! Acabei de ir, mano. E eu sobrevivi no unicórnio. Olha lá. Ah, Laura. Não acredito, gente. Sobrevivi no unicórnio. Mas a gente sobrevive. Eu te abandonei. Gente, eu tava lá assim, ó, sozinha, no meio do mar. Eu tava chegando e você, você me abandonou. Lágrimas de unicórnio colorido. E eu, ó, escapei, peguei o unicórnio, atirei no tubarão, fugi do tubarão e derrubei o unicórnio. E falei que o tubarão era um dinossauro. Vai, próximo tubarão, quem será? Tomara que não seja eu. Quem será? Tomara que não seja eu também, porque ser tubarão é muito bom. Ai, que ótimo. Game! Bora. Agora eu vou escolher o meio. Por que que não tem unicórnio aqui? Não sei. Tá, eu vou escolher o outro. A pessoa que pegou é rico. Eu peguei a lancha. Comprou o unicórnio e perdeu o unicórnio. Quem roubou o unicórnio? Eu. Vai, eu peguei o barco de patrulha. O que é o unicórnio? Não. Mãe, me acha na ilha. Não. Ah, no farol. Tá, vamos pro farol, então. Olá. Ai, eu odeio quando é de noite. É horrível. Ixi, de noite é pior mesmo. É horrível. Vai pro farol, Laura. Eu não tô enxergando. Farol. Farol. Meu Deus, eu... Uou! Meu Deus, eu acho que eu já caí na água. Não. É, não. Pronto, falei. Tá bom, tô bem, tô mal. Tô mal, tô bem. Uau! Barco capotou. Barco capotou feio. Aonde que você viu o barco capotar? Aí? No farol. Ui, eu tô no farol. Cadê você? Eu tô no farol. Cadê você? Ai, eu tô vendo você. Fica aí. Tô. Parada. Vai lá comigo. Ixi, Maria. O que foi? Acho que o tubarão já tá por aí, hein? Cadê você? O tubarão tá aqui! Aí é onde? Sou eu! Sou eu! Não, eu vi ele desmontou. Não! Não, fica parada. Ele desmontou o barco! Fica parada aí. Cadê você? Ó! Mataram o tubarão! Porque era de noite, né? Que ótimo! Mataram o tubarão. Bom, pessoal, então, o vídeo de hoje foi esse. Nós fomos tubarão. Eu roubei um unicórnio. Quase matei o tubarão. Sério, eu roubei um unicórnio, gente. Sério. Você roubei um barco? Um barco de unicórnio. E ele pedalava, era um pedalinho unicórnio, que pedalava tudo colorido. E eu fugi do tubarão e disse que o tubarão era um dinossauro. Tudo bem, hein? Tudo bom! Tudo bom! Tudo bom! Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e para de me dublar. Super beijo! Até o próximo vídeo e... Tchau! Bye, bye! Like, like, like! Meu Deus, já estamos no barco. Você nasceu sem barco! Eu sou o tubarão. Você nasceu com um barco podre. Meu Deus, eu sou o tubarão. Meu Deus, eu sou o mega tubarão. Não, você não é. Sou sim. Você está fora do barco. Ah, não, não sou o tubarão, não. Meu Deus, e o tubarão vai me pegar? Pera, Laura, cadê você?